Eu vivo feliz neste mundo, porque tem a minha mãe aqui Todo dia eu peço a Deus que dê vida e saúde pra minha mãe Todo dia eu peço a Deus que dê vida e saúde pra minha mãe Oh mamãe, se você tá mesmo agora Essa bolsinha bonita que eu fiz, mamãe, eu peço a senhora Essa bolsinha bonita que eu fiz, mamãe, eu peço a senhora Eu sei que ela vive pensando, olhando ao filho de Deus Oh mamãe, se você tá mesmo, eu vivo feliz Eu sou a graça de Deus Oh mamãe, se você tá mesmo, eu vivo feliz Eu sou a graça de Deus Oh mamãe, se você tá mesmo, eu vivo feliz Essa bolsinha bonita que eu fiz, mamãe, eu vivo feliz Oh mamãe, se você tá mesmo, eu vivo feliz